E aí pessoal, eu sou o Thiago Spergues, jogador de handball do MOPIC SEGD da Hungria e jogador da Seleção Brasileira. Queria convidar vocês a participarem do Atibaia Handball Cup, a ser disputado no final de semana de Corpus Christi. É um torneio bem legal e acredito que vale muito a pena conferir e apoiar todos os jogadores. Um abraço, valeu!